Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. O apóstolo Paulo diz, com Cristo estou juntamente crucificado. Com Cristo o quê? Estarei? Estarei. É uma posição atual, presente. Com Cristo estou juntamente crucificado. E já não vivo eu. Olha, isso me pôs a pensar, como é que já não vivo eu, se sou eu que vivo? Não, tu não podes viver. Tu estás crucificado. Deus te vê como um morto. A tua vida, carnal, não cumpre papel nenhum aqui. Tem que pregar o evangelho a ti para que com o evangelho tu comeces a viver a nova vida que Cristo te dá. Então, Paulo experimentou isso e disse, com Cristo estou juntamente crucificado. E então, o apóstolo é tão atrevido que diz, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, ou seja, que não está falando de uma posição no céu. Todos aqui, né? Sim? Veja bem o que diz. E agora, a vida que vivo na carne, ou seja, na minha existência aqui, terrenal, né? Onde ele vivia, né? O que agora vivo na carne, diz, Eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é um mistério tremendo. Porque o apóstolo diz que não é ele que vive. E eu mesmo venho me perguntando, Senhor, como é que isso pode suceder que eu saiba que não sou eu que estou vivendo? Ou seja, eu necessito saber se sou eu que estou vivendo, ou é Cristo que está vivendo em mim? Naturalmente, isso tem que ser feito com o Evangelho. Temos que entender essa verdade. Vamos a Romanos 6, 6, a ver se nos diz o mesmo? Porque ele falou mais claro a Roma. Imagina, em Roma, teve que falar muito clara sobre essa revelação. Capítulo 6, aos Romanos. Todos aí, sim? Diz o verso 6, isto tem que saber. Se você não souber disso, pois a vida de Cristo não vai estar vivendo em você. Você sabe que todas as religiões do mundo não sabem isso que nós estamos falando hoje? Isso que nós estamos falando? Porque Deus vê a você como um morto. Ele te vê crucificado. Ou seja, Deus um dia entrou em uma pessoa que se chamou Jesus de Nazaré e Deus pegou esse corpo e o crucificou. Pois, assim mesmo, Deus vê o crente. Ele o vê crucificado juntamente com Jesus de Nazaré. Então, o apóstolo, por isso, o mataram em Roma, porque ele falava essas maravilhas e os religiosos não suportavam, não entendiam. Veja o que diz o verso 6. Que atrevido, não é? Estamos aqui, por isso quero te agarrar a mente, porque aí onde está o Evangelho, o Evangelho só trabalha com a tua mente. Veja o que diz. Sabendo isto... Todos aí? Todos com Bíblia? Sabendo isto, que nosso velho homem... O que diz? Será crucificado? Já foi crucificado juntamente com ele para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Veja como diz o verso 4. Porque somos sepultados juntamente com ele para a morte, pelo batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em nova vida. E o que é a vida nova? A vida nova é a vida de Cristo em ti. Naturalmente, essas coisas também são afetadas. Quando Cristo está em ti, tu limpa. Tua vida de contaminações, vícios, coisas, não te comportas como os demais. Porque a vida de Jesus em ti é excelente. E quando Jesus começa a viver em ti, pois as coisas têm que mudar. As pessoas notam. Se notam uma mudança. Não tem que te dar permissão para fazer coisas, porque as permissões você mesmo regula. Ainda que Deus me dê permisso, me dissesse, olha, pode fazer o que der na tua cabeça. Senhor, olha, não é o que der na minha cabeça. É que me dá prazer viver dessa forma, amar meu próximo, tratar bem os demais. Então, aqui diz que isso tem que se saber. Isso nunca foi conhecido na história. Em dois mil anos, ninguém falou assim, como nós estamos falando hoje. Deus, teu velho homem já foi, não é que será. Já foi crucificado. Deus te vê como que você já venceu a morte, como se já tivesse saído do corpo, conseguiste viver tua vida, já venceu nesse mundo. E Deus te vê como mais que vencedor. O problema é que se tu te vês como Deus te vê, esse é o detalhe. Porque, como ele ainda te deixou num corpo de carne, a carne te ministra o contrário. A carne te diz, vida nova o quê? Que Cristo vive em mim? Vivo eu. E essa sociedade está programada para que tu vivas. O evangelho é quem quer te dar como é que Cristo vai viver em ti, que chegue essa experiência paulina. E, para isso, você não tem que ser bom. Para isso, você tem que entender, saber. Sabendo isto. Porque tem pessoas que dizem, tá bem, eu não posso ser como o apóstolo Paulo, não estou qualificado, eu não sou tão bom. É que Paulo não era bom. Paulo disse, não há nenhum bom, ninguém bom, não há quem faça o bem. Então, todos aqui estamos qualificados para que Cristo viva, ou a vida de Cristo é em nós, né? Manifestada. Esse é o chamado que eu tenho, que tu tens, que Cristo viva em ti. Que se manifeste essa vida de Jesus em tua vida. Vejamos agora 2ª carta aos Coríntios. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. Veja o que diz sobre a vida de Jesus que deve viver em ti. Veja o que diz o verso 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Em apuros, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não destruídos. Veja o verso 10. Levando no corpo, sempre, por toda parte, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. A vida de Jesus manifestada aonde? Não está falando do céu numa nuvem por lá? Porque se há corpos, né? Estamos falando aqui da terra. A vida de Jesus manifestada em nossos corpos. Imagina, a vida de Jesus manifestada em ti. Te realizas como pessoa. As provas desta vida, você pega, pode chegar a ti a notícia que for. E como tu és o morto. E o tema de hoje é a vida de um morto. Porque Deus te chama de morto. Então, tu te colocas onde Deus quer que tu estejas. E Deus se vê obrigado a manifestar sua vida em ti. Isso é maravilhoso. Que tu possas vencer todos os desafios. Olha, há preocupações no mundo. As pessoas estão ocupadas, estão assustadas. As pessoas estão turbadas, não pensam. Eles pensam que vai acontecer algo mal. Os governos estão fracos. O dinheiro, tudo, tudo está numa corda bamba, não? Mas é porque eles estão vivendo suas vidas. Eles estão vivos. Dizem por aí, né? Vivinho e andando por aí. Mas Deus quer que tu te coloques como um morto, um crucificado. Com Cristo estou. Diga, com Cristo estou. Juntamente crucificado. E já não vivo eu. Senão que Cristo vive em mim. E o que me resta na carne, eu vivo na fé. Na família da fé. Tens que ver isso assim. Olha aí, segundo a carta aos corintios, onde já estamos, capítulo 10. Veja que preciosa informação tem aí. Verso 3. Diz. Pois ainda que andamos na carne, em quem andamos? Em a carne. Veja que estamos mortos, mas ainda andamos na carne. Deus te vê crucificado. Isso é a posição, relô. Preste atenção. Isso é a palavra de Deus. Isso não é uma novela. Isso é o que Deus... Olha, Deus chama tanto que desde o céu te escreve e te diz. Olha, eu não te conheço em carne. Eu já te vejo crucificado. A mim, você não tem que me dar conta para me agradar. Eu estou enamorado de ti. Você já cumpriu comigo. Eu te amo. Te amo. Joga fora a culpabilidade e condenação. Eu te amo. Olha, e te amo tanto que eu desde o céu te digo. Tu estás crucificado juntamente comigo. Quem pode te tocar se estás juntamente comigo? Por isso, Paulo diz, sabendo isso, que nosso velho homem já foi crucificado. Então, aqui, Paulo te diz, olha, nós andamos na carne. Claro, não fomos para o céu ainda, não mudamos de corpo. Diz, nós andamos na carne, mas... Olha a vida de Jesus. Aqui está, no verso 3. Mas não militamos segundo a carne. Olha, que estilo de vida. Não militamos, ou seja, não funcionamos, não caminhamos. Nossas estratégias são diferentes. Não são na carne. Agora veja o que diz. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derrubando argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Você sabe, essas armas que Deus te deu são poderosas, mas não são poderosas em ti. Deus te entrega elas quando você se levanta de manhã e de noite ele diz, me dá, eu quero que você dependa de mim, porque de manhã eu torno a te dar. Estás completo, estás abençoado, mas me entrega as armas porque são poderosas em mim, não em ti. Ele quer dependência. Ele quer que pela manhã tu penses nele e que tenhas que dizer, Senhor, eu recebo que hoje terei um dia maravilhoso. Não te sente bem, mas você não está militando conforme a carne. A carne te diz que você está em depressão. A carne te fala porque ela tem sua própria voz. Veja que a carne fala, a carne fala. Paulo chamou de os desejos enganosos que estão em nossa carne. Então, o da carne. Tem que admirar tua carne, tua carne é fiel. O que ela quer é te destruir. Damos um aplauso à carne por fidelidade, não pelo que quer, não pelo propósito, mas ela é fiel em tentar danificar tua vida aqui, neste curto tempo de 80 anos aqui na Terra, ela quer estragar. O evangelho está feito para que tu venças tua vida aqui. E então tu estás juntamente crucificado, por que você tem que estar pensando nesse passado que você teve? Que te violaram, te faltaram com respeito, te roubaram, o melhor amigo falhou contigo. Olha, é uma nova vida o que você está vivendo, abençoado. Você não pode seguir recostado em que teu papai te menosprezou, tua mãe te menosprezou, o que aconteceu quando eu era pequeno, o que te aconteceu quando eu era jovem. Eu não posso pensar nas coisas que me passaram na minha vida, porque isso vai trazer tristeza. Isso não é da nova vida em Cristo Jesus. Eu estou morto, então devo reagir como morto e que a vida de Jesus comece a viver em mim. E lançar fora o temor e dizer a mim, tudo vai bem, tudo vai bem. Eu estou bem. Eu vou viver a vida. Você sabe por que a religião fracassou? Todas, eu não disse algumas. Todas as religiões fracassaram. Porque o que eles tratam é com tua vida terrenal. Eles são psiquiatras deste século. O psiquiatra o que faz é estudar a conduta humana. Então os sermões, os pastores, os sacerdotes, são bem intencionados. Eles querem te ajudar, mas estão te ajudando com armas carnais que não são poderosas em Deus. Não é que eles são maus. Eu não estou criticando. Eu quero ajudar eles. Gostaria? Olha, o melhor amigo dos pastores aqui em Miami sou eu. O melhor amigo dos sacerdotes e todos os líderes religiosos sou eu, porque eu estou dizendo a eles como entrar a vida que é em Cristo Jesus. Imagina Jesus vivendo em ti. Jesus vivendo em ti. Por isso é que, aí mesmo em 2ª Carta aos Coríntios, volte um pouquinho, veja o que diz o capítulo 4. Aí mesmo onde estávamos, verso 13 diz, Mas tendo o mesmo espírito de fé, que mesmo espírito de fé é esse? A mesma fé que Jesus de Nazaré. Essa fé que movia Jesus de Nazaré é o mesmo espírito de fé que tu tens. naturalmente isso não aparece em 3 meses sentado aqui. Olha, eu estou há anos, como dizem por aí, moendo vidro para entender isso. Você não tem que moer o vidro que eu tenho moído. Eu te digo isso para que você não vá moer vidro, né? Mas, para eu entender esses princípios tão maravilhosos, diz, tendo o mesmo espírito de fé, olha aí, diz, como está escrito, está escrito, não é um espírito volátil, não é uma experiência mística, onde você apaga as luzes, acende duas velas, e senti uma voz, senti que me levitei. Não, não. Tendo o mesmo espírito de fé como está escrito. Você sempre vê o que está escrito. Você não tem que estar procurando experiências místicas, nem experiências que te elevem a mente, como todas essas religiões desses últimos dias. Não. Tendo o mesmo espírito de fé como está escrito. Diz, o quê? Diz, pelo qual falei, nós também cremos, por isso também falamos. Isto não é uma religião, isto é um modo de vida, que se trata de usar a tua boca. Isto é tudo que Deus demanda de ti. A mente e a boca. Perto de ti está a palavra. Perto de tua mente, de teu coração, a boca e a mente, o coração. E então, é necessário que tu conheças, para que tu demandes. A vida do espírito é conhecer. se tu queres viver a vida do espírito, tu queres viver a vida de Deus, simplesmente o que tens que fazer é conhecer. Tu queres viver a vida de um artista, um personagem, tens que entrar e estudar a sua vida, para imitá-lo, para que saiba acerca desse personagem. Pois se tu queres viver a vida de Deus, tens que entrar ao evangelho, às verdades que estamos falando, e crer nelas. Crer nelas. Porque para Deus, você morreu. Deus não te vê vivo. Deus te vê como graduado desta vida. Quando ele morreu na cruz, você morreu com ele. Esse é o mistério. Aí mesmo, em 2 Coríntios 5,14, veja o que diz. Porque o amor de Cristo nos constrange, pensando isto, que se um morreu por todos, logo o quê? Todos. Logo todos o quê? Morreu. Se um morreu, você crê que Cristo morreu? Pois você também morreu. Por isso é que o tema de hoje é a vida de um morto. Como um morto pode viver a vida aqui na Terra? E Deus é fiel neste princípio que estamos falando. Deus é fiel. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala do mal que os seres humanos fazem, vamos a Gálatas, para que tu veja o que Paulo diz de alguém que está morto. 5,24. Ele diz, mas os que são de Cristo, os que são de quem? Os que são de Cristo vão crucificar? Crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Você sabe que se tu és de Cristo, tuas paixões também foram crucificadas aí? Deus as vê como crucificadas. Pastor, mas ainda me dão paixões? Te dão, venha a ti, mas Deus as vê como crucificadas. Pastor, então eu continuo fazendo elas? Se quiser, quem vai sofrer é você, não é? Você tem que governar também as paixões e colocá-las num ritmo onde seja aprovado por Deus. As paixões não são más. Deus as colocou aí. O sexo, as coisas da vida, aquilo que te satisfaz como pessoa, a única coisa é que tens que colocá-la no ritmo do Senhor. Mas, quanto a fazer-te dano, não pode, porque os que são de Cristo são pessoas muito especiais que Cristo diz que já crucificaram sua carne com suas paixões e desejos. Por isso é que tu és tão especial. Porque Deus não te trata como alguém que não é de Cristo. Se tu és de Cristo, Deus te vê já graduado neste assunto. Por isso é que ele diz que somos mais que vencedores. Não é um vencedor, um vencedor é alguém que vence. Tu és mais que vencedor. Você é como a esposa de um boxeador. boxeador é vencedor e a esposa é mais que vencedora porque ela desfruta do dinheiro sem levar o soco. Pois tu és mais que vencedor porque, olha, foi Cristo que sofreu e você fica com lucro. Foi ele que pagou com morte e então ele pagou com morte e você aqui, olha, eu também morri. Naturalmente, isso responde a uma lei que Deus não pode violar porque ele, o Adão, quando Adão falhou, todos falhamos. Ou seja, Adão pecou e tu, sem pecar, se prejudicou. Amanheceu maldito, com problemas, com enfermidades. porque Adão danificou. Se Adão não tivesse feito aquilo, todos estaríamos bem, mas um estragou e então todos fomos estragados, pois Deus tinha que pagar-nos com a mesma moeda. Pois, se um danificou, agora eu tenho que consertar e os demais se consertarão. Você não fez nada para danificar e nem fez nada para consertar. o que tens é que receber o dom da graça de Deus. Receber o presente, o presente de Deus. Você sabe que esse conhecimento do Evangelho é uma ciência que aparentemente você entende agora e entendeu, mas você não vê os resultados. Os resultados são vistos no viver diário. ou seja, se passa uma semana ou duas e esse conhecimento caiu em ti, isso é uma semente que começa a formar e libertar umas tensões que você trazia desde pequeno. Essa palavra começa a trazer uma clareza. Então, você começa a receber isso, mas os resultados não estão aí. É quando vem uma situação e de repente você atua tão bem e você fica surpreso. Olha, como atuei bem aí. e você não sabe porquê. É que a palavra que foi semeada em ti começa a operar em ti para te salvar desta situação. Eu tenho tido pessoas que têm chegado ao ministério relativamente não têm problemas e quando chegam aqui é que são formados. E então os amigos dizem isso aí é porque você está indo lá. Não, não. É que tem coisas que você vai colhendo mas você não se dá conta. Há condutas e situações que você vai fazendo que não se dá conta. mas até que chega o momento em que se manifesta aquilo que você vem semeando por muitos anos. Atitudes situações porque tu és como tu és ponto e Deus vai te suportar isso. Então o que Deus faz é que antes que se manifeste que tu vem semeando ele te traz a este ministério e então te dá muito alimento e aí quando se manifesta tudo isso que você vem semeando ele te preparou para que você você se enfrente com esta luta e essa prova e os demais não entendem eles dizem isso é porque você está aí nesse ministério olha como está indo mal para você não é que Deus olha está te limpando para logo começar de novo firmemente e uma vez que comeces firme jamais cairás jamais cairás há coisas que crescem torcidas em nossas vidas aqui não estamos falando quem tem culpa não a política do teu país o avô a avó teus pais são situações e que culpa você tem de onde nasceu você não escolheu o lugar onde nasceu isso é uma repartição de anjos que Deus faz e e põe nos espíritos em um lado outros em outros e Deus encheu a terra de todos esses anjos espíritos que tomam corpo então dependendo onde você nasce há uma formação e aí te vem as más experiências e as boas e que pais te criaram e onde você estudou e vai se formando uma vida é daí que Deus começa a trabalhar contigo você não pode negar-te o que você foi por mais que você esconda não tem necessidade de esconder nada o que você tem é que tratar com tua situação bom eu venho de um país assim com educação assim com complexo assim situações assim senhor na vida tua posso trabalhar com essa vida ele vai te dizer que sim não é ele vai te dizer se me entregas tua vida eu vou fazer maravilha mas lembra que sou eu não é você não é e aí onde Deus se glorifica quando encontra uma pessoa que se abre não é como pegar o zíper assim como se teu corpo tivesse um zíper ó aqui estou senhor mas não pode seguir brincando com máscara mascarado com situações sabe essas personalidades que as pessoas às vezes conhecem né que não são elas mesmas às vezes você perde tanto tempo impressionando os demais imagina impressionando impressionando isso vai transtornando tua personalidade e Deus não pode ser burlado Deus te conhece diz que a palavra do senhor é mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até partir a alma e o espírito carne e espírito e diz que penetra até chegar às intenções do teu coração por isso é que esta palavra é maravilhosa essa palavra te desnuda e logo começa a tratar contigo e a te vestir de todas essas coisas maravilhosas que estão em ti o que acontece é que tua carne ou o volume da tua vida terrenal está muito alta está como se fosse um rádio AM e FM então o AM representa a carne e o volume está muito alto então o FM a frequência modulada diz está baixinha baixinha o evangelho o que faz é que desliga o AM e liga o FM numa frequência espiritual para que o morto tenha vida para que o morto tenha vida pois essa é a mensagem de hoje essa é a palestra simples que qualquer um pode entender viu como é fácil dizem por aí que aqui falamos coisas bem profundas e estão escritas faz dois mil anos estão escritas aí então a mensagem é que a igreja está crucificada juntamente com Cristo quem poderá contra ti abençoado hein você sabe quem tu és tu és um tesouro tu és um abençoado que os anjos depois que tu conheces essas palavras os anjos se ativam e dizem tem que cuidar dele tem que cuidar dela e tudo que acontece a ti está governado por Deus você já não está à deriva agora você encontrou a âncora tu és um navio que ia sem âncora e em todo o tempo estava olha a deriva a deriva com o que os demais dizem até que essa palavra te ancorou essa palavra é como firme âncora da alma que te ancorou e agora vem as tormentas e estás ancorado o navio fica estável ah e me disseram que não é só isso os navios grandes tem duas âncoras uma de um lado e outra do outro para que não dê volta em si mesmo então a tormenta está aí e você é ancorado dizendo estou crucificado juntamente com ele e leva esse conhecimento por toda parte para que a vida de Jesus se manifeste em meu corpo mortal me declaro curado me declaro próspero me declaro uma nova vida que há em Cristo Jesus vamos estar em pé diga quem está ao teu lado estou juntamente crucificado a vida de Jesus se manifesta em meu corpo mortal esse foi o ensino que matou Paulo ele falava assim em Roma Pedro não gostou e nem os apóstolos tiveram medo dele porque isso é um ensino espiritual e ele não pôde levá-las a cabo todos o abandonaram e finalmente o mataram em Roma e ele não pôde chegar a Espanha que pena se chegasse na Espanha essa graça todos saberíamos faz anos seria uma catedral e lá te falariam como eu te falei hoje ia para a igreja escutar o que falamos hoje no entanto você foi lá ver cerimônia morta cerimônia de tipologia reza que não te ajudou em nada então abençoado uma saudação a todos os abençoados que estão me escutando pela internet a grande família da fé declaramos que essa palavra te enriquece em qualquer parte do mundo onde esteja nos escutando então abençoado cumprimentemos uns aos outros e declaremos-nos como estamos juntamente crucificado com ele o que está chegando no entanto o que está chegando se encumelta o que está chegando a gente me encumelha Obrigado.